Foram mais de 800 mil reais investidos na construção dos dois centros de especialidades. Os locais contam com o que há de melhor em aparelhos em amplas e modernas instalações. A gente tem trabalhado muito agora na parte de odontologia, uma parte carente da nossa região, que era no nosso município, o centro de especialidades agora odontológico. Mas é uma alegria muito grande poder entregar a população de Lagoa Formosa esse centro de especialidade médica oftalmológica, também o centro de especialidades odontológicas. Então é uma carência, uma necessidade, um anseio da população lagoense de muitos anos. E nossa também, estamos na prefeitura. O centro de especialidades odontológicas contará com o trabalho de seis cirurgiões dentistas e quatro auxiliares. O local prestará os mais diversos serviços de saúde bucal, como restaurações e tratamentos de canal. São seis dentistas, vão atender seis dentistas aqui. Nesse local, essa construção foi parte do governo federal, parte municipal. A gente vai atender nas especialidades em raio-x, em canal, em cirurgia, doenças da gengiva e especificamente também os portadores de deficiência. O motorista Aldir foi o primeiro paciente a receber atendimento no centro odontológico. Ele acredita que o local irá beneficiar toda a população. É uma grande inauguração para a Lagoa Formosa, né? Porque na Lagoa já tem muitos, mas igual esse aqui, é o primeiro. Uma construção muito boa para a Lagoa Formosa, que vai dar muito atendimento para a Lagoa Formosa. Já o Centro de Especialidades Médicas, situado na rua Zeca Lopes, bairro Novo Horizonte, fornecerá atendimentos médicos, fonaudiólogos e oftalmológicos, além da realização de procedimentos cirúrgicos. É uma unidade que oferecerá serviços de média complexidade, né? Nós estaremos, então, realizando serviços de pequenas cirurgias, exames de eletroencefalograma, também que é um serviço que o município não tinha. A gente só ofertava através do consórcio intermunicipal. Hoje já estaremos, então, ofertando aqui dentro do próprio município. Também exame de eletrocardiograma, atendimentos médicos de outras especialidades também, como ginecologia, atendimento de fonaudiologia, auriculoterapia. Então, são muitos procedimentos que o paciente será beneficiado com eles. Ambos os centros já iniciaram os atendimentos logo após a inauguração. A gente preserva, dá uma olha para o paciente, o bem-estar. A pessoa, a partir do momento que ela procura uma unidade de saúde, é uma pessoa que já está debilitada ou necessitando de tratamento. Então, a gente dá o conforto, o bem-estar e o atendimento também às pessoas que precisam. Iniciamos os atendimentos já, tem as pequenas cirurgias hoje. Então, a partir da semana que vem, já é o ritmo normal.